O motorista, que tem 51 anos de idade, disse que seguia pela rua Franklin Honório Couto, momento que não parou totalmente na parada obrigatória do cruzamento. Ao atravessar, devido a um ponto cego, não viu a aproximação e acabou atingindo a motocicleta que seguia pela rua Alzino Martelo. Uma unidade do SAMU esteve no local e socorreu o motociclista para o hospital regional com suspeita de fratura no pé direito e escoriações no calcanhar direito, no cotovelo do mesmo local e também na perna esquerda, além da mão direita. Já os três ocupantes do carro nada sofreram. Com as documentações regulares, os veículos foram liberados no local para os responsáveis.